Como é que é rapaz? Bom, agora dá para ser um alto bonito, 3 capas seguidas um atrás do outro, agora falta um quarto, nem o peito, só capa, um centro para cá, cadê o quarto? O quarto não está aqui, cadê o quarto? O quarto está tretando ali, estou chegando, calma aí ninguém mata ele, estou chegando, calma aí, grandes habilidades, ó aqui, ó, Sopra Frye, e agora um zoom para ficar legal, ó Célia. Já dizia o grande mestre Kawawawa Shukishuk Estava eu com saudade de De trazer aqui As grandes frases do mestre Kawawawa Shukishuk E Kawawawa Shukishuk deixou a missão pra me dizer Para meus pequenos gafanhotos A primeira missão é entregar A grande sensibilidade Que vocês pedem E a segunda missão Que o grande mestre Kawawawa Shukishuk Me pediu É pra dizer essa frase aqui Então anota aí no papel Não se trata de beleza Pra pegar a Tereza Fica aí com essa Essa frase motivacional Grande mestre Kawawawa Shukishuk Elaborou para meus pequenos Dorme sujo O que é isso? Olha meus pequenos gafanhotos que aqui Preste muito bem atenção De tanto vocês pedirem a minha sensibilidade Oh Celso Play Traz tua sensibilidade Eu não costumo trazer muito vídeo de sens Mas nesse vídeo aqui Eu vou estar mostrando minha sens Então preste muito bem atenção Oh Celso Quem diria Estaríamos aqui novamente De novo com mais um vídeo Eu sei que sentiram saudade De mim ontem Ou não Alguns sentiram Outros não Mas estamos aqui com mais um vídeo E eu irei vos mostrar Minha grande e misteriosa sensibilidade Que vocês pedem tanto Eu já vou pra pedir sensibilidade Vocês pedem muita sensibilidade Mas bora lá Vou mostrar aqui Tá? Então já que vocês pedem tanto Preste muito bem atenção Anote Bata print Porque Essa é a grande sensibilidade De lindonésis Tá? Mas primeiro de tudo Presta atenção aqui Se quiser essa parte aqui Bate o print Ou coloque câmera lenta Ou pausa o vídeo Tá? Jogo de mira padrão Basicamente é isso aqui Essa parte aqui Não tem porque eu demorar muito Aqui Bate o print Ou bota pausa aí Tá? Aqui é meu HUD Tá? Menino que dorme sujo Tá? Tu que dorme com o pé preto Lava nem o pé Toma nem banho Aqui é basicamente Esse aqui é meu HUD Se quiser tá copiando É um dos melhores HUD Que eu já joguei na minha vida Eu acho que é o melhor HUD É um dos melhores não Na verdade esse é o melhor HUD Que eu já joguei Desde que eu jogo Free Free Desde que o Free Free lançou É o melhor HUD Que eu já Que eu jogo De todos os HUDs Que eu já montei Já joguei Esse é o melhor HUD Então se quiser tá copiando aí Seu filho da égua Que tava pedindo Tanto minhas configurações Minha sensibilidade Tá aí ó Esse aqui é o meu HUD Tá? Bate o print aí também Se quiser tá pegando Tá aí Esse aqui é o meu HUD Ó o grande Play Macacos me mordam Agora eu tenho O grande segredo do play É o grande HUD De todos os tempos Né? Esse aqui é o meu HUD Tá? Basicamente ele Né? Aqui coisa padrão Coleta automática Aqui coisa padrão também Gráfico aqui ó Presta atenção Eu jogo no gráfico no Ultra Alta resolução Tá? Eu jogo normal Sombra desligado Aqui eu coloco água Né? O que eu acho mais bonito O gráfico fica mais bonito É água Jogo com alto FPS Né? Alto Deixo ligado Deixa o desempenho Do Free Free Melhor Né? Deixa o desempenho Do jogo Mais suave Então eu jogo Com alto FPS ligado Porque o meu celular Ele aguenta Né? Alguns celulares Não compensam Se tá jogando Com alto FPS ligado Mas o meu celular Ele já compensa Agora vamos para O grande segredo O Céus Play Mostra o grande segredo Da sensibilidade O Céus Então meus pequenos grafões Tu quer saber A minha sens Arroba Play Clash Underline UFC Tá? O Céus Play Como assim? Cadê a sens? Tá lá no meu Instagram Fio do ego Vai lá no meu Instagram Acabou de sair esse vídeo Minha sens Vai tá lá no meu Instagram Tá? Quiser tá pegando ela Arroba Play Clash Underline UFC Vai lá Ó o Garena Fio do ego Pensa que não vai me dar a skin Né? Mas eu vou usar aqui Não vou usar Lidonese Não Vou usar Shog News Cadê Shog News? Cadê Shog News? Shog News tá por aqui Cadê Shog News? Pessoas Pessoais Aqui Aqui Shog News Achei Shog News Embaixo Olha Shog News Tem Shog News Shog News E Shog News Sabe quem é Shog News? Shog News É o pai de Shog News Ó Puxou uma arma Ó Shog News Shog News Shog News é meio bravo Atirando pra tudo lado Shog News Shog News E Shog News É mais humilde Então vou usar aqui Shog News Pra tentar continuar Pegar Esse punho aqui Do diabo aqui Que eu não consigo pegar Já girei aqui já Vamos ver Ver se vem alguma coisa Não vem Como sempre Nunca vem Já girei de novo Vamos ver se vem Vamos ver se vem O tostinho que vem Não vem Agora vem Agora vem o tostinho Não vem É Esse punho aqui Tá complicado Tá complicado Eu acho que eu não vou conseguir pegar nunca esse punho É o punho mais raro do Free Free Vai sair esse evento O punho vai simbora E eu não vou estar conseguindo pegar esse punho aqui Será que eu consigo? Ou só com nove diamante? Será que vai? Só com nove Vai Já gira Já gira Já vou Cliquei 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 Tira a emoção Cliquei Cliquei Vai vir Não vem Cliquei Vai vir Vem Cliquei Não vem 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 Diabo Satanás Eu já estou quase desistindo Meu diamante já está tudo gastando aqui Eu não tenho mais dinheiro para estar com um monte de diamante O dinheiro já acabou Eu já estou meio falido aqui O negócio está estranho Não está vindo Vem Vem Não vem Eu não vou gastar mais diamante dessa merda aqui não Garena Filha do égua Me manda Me dê papai Não me dá não Tem que fazer algum bug aqui Vamos ver se é Meus pequenos gafanhos Vocês tem algum bug para estar fazendo aqui? Selecionar tudo aqui Eu acho que vem agora Foi muito tempo Agora vem Estou assistindo que vem Um paraquedas Não quero Agora estou assistindo Agora vai Eu selecionei tudo Agora vem Agora vem Chegou Ah não Garena Me dá alguma coisa Agora vem Selecionei tudo Dois giros Vem Não vem Não vem Não sei o que eu posso fazer aqui Tem que usar alguma estratégia Bugártica Para tentar ganhar essa aqui Só nove diamantes Será que vem? Não vem Não está vindo Meus pequenos gafanhotos Não sei mais o que eu faço Não sei se o grande segredo é Passar merda na tela Só pode Eu vou bugar tudo aqui Eu vou selecionar todos os eventos Todos os eventos Ah já sei Tem um evento do ouro Ouro Royale Vou girar um aqui Vou girar duas Vou girar três Girei três vezes Agora o que eu vou fazer A blusa que a gente ganhou Do ouro Royale Vou colocar a blusa do ouro Royale Essa blusa aqui Humildes Estamos humildes A gente vai lá no sorte Royale E gira que a gente vai ganhar agora Agora vai ganhar Que eu estou sentindo Agora eu estou sentindo Agora vem Ó Vem Ó Ah não Garena Sinto me decepciono Vou tentar de novo Talvez for um bug Vamos lá Vou girar três vezes Girar três vezes no ouro Royale Girei uma Não Vou girar só uma Vou pegar essa blusa verde aqui Já sei Vou pegar essa blusa verde E vou botar essa blusa verde Se a blusa verde aqui é mais feia Talvez venha agora Talvez venha agora Que a blusa é muito feia Vamos ver Vamos ver se vem Agora vem Eu estou sentindo que vem agora Levanta o Ki aí Do Goku matar tu Todo mundo manda o Ki Que agora estou sentindo que vem Estou sentindo que vem Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Céus play Macacos nos mordam Como assim a garena não está querendo Te dar Eu quero saber vocês Quantos diamantes vocês conseguiram estar pegando Isso aqui Se Tu conseguiu pegar Né Ou se Se realmente tu girou Ou não Tá Deixa nos Nos comentários aí Menino que dorme sujo Não está pegando não Só clicar tudo aqui Vou gastar logo os diamantes Tudo aqui Para acabar logo com isso Acabar logo Acabar logo Ela clica aqui Clica 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 Já cliquei de novo Clica 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 de novo Não vem Desisto Acho que eu tenho mais Só dois cliques Né E esse punho não vem Estou dizendo Desanimei até Estou triste Estou também triste aqui Vem punho do demônio Vem logo Desgraça Não está vindo Esse punho da desgraça Que esse negócio aqui Se põe não vem não É difícil demais Vamos ver aqui Vou clicar em todos os eventos Clica em todos os eventos Vai clicando em todos os eventos Clica em todos os eventos Aqui Clicou aqui Vem pra cá Vem aqui Já clica no novo Aqui Vamos ver Agora eu ganhei Agora eu ganhei Se não está vindo Nem com diamante Quem dirá Com o diabo De umas caixas ré Trocá-lo pelas caixas Não vem não Essa merda Que diabo Que eu quero Cor de personagem Garena Eu quero é o punho Demônio Me dá esse negócio Só tenho uma algira agora Sou diabo Garena Só pode estar bugado Eu vou sair do evento E vou entrar de novo Pra ver Deve ser algum bug Deve ser algum bug Ou vou sair Entrar de novo Pra aqueles gafões Bora lá Que agora Agora Eu tenho quase certeza Que não vem mesmo Se não vem Com quase 2 mil diamantes Vai vir com 9 diamantes Será que vem? Eu não sei Vocês confiam? Vocês confiam Que vem com 9 diamantes? Se não vem Nem com 2 mil Vai vir com 9 Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se vem ou não vem Vamos ver se vem Estou com 9 diamantes A nossa esperança É os 9 diamantes Será que vem? Será que vem? Não sei Será que vem? Só com 9 diamantes É agora Confia Vocês confiam Confiam em mim Eu não confio em mim Não Vocês confiam Eu não confio Nem em mim Quem dirá Vocês vão confiar em mim Vamos ver Se vem alguma coisa Essa merda Vamos ver 9 diamantes Confia Vou confiar Vai Vou clicar Vem 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 Foi merda Nenhuma Essa merda Acabou Acabou Nossos diamantes Acabou Foi tudo Acabou A esperança Não tem mais nada Na vida Acabou Dinheiro Estou pobre Gastei o dinheiro Tudo Nesse evento Aqui Não veio Foi nada É a vida A vida é assim É isso aí Não conseguimos Eu também Não vou mais rodar Isso aqui Não É isso aí Coisas Coisadas